Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um vídeo do Rotina do Trader, diretamente do amarelo, cada vez com um cockpit diferente, pra vocês já sentindo aqui como que vai ser a vida de vocês. Vocês viram que legal? No Instagram, eles estão com uns filtros assim, né, que parece que você tá dentro de um carro. Então, eu já vou começar a fazer assim pra vocês sentirem como que vai ser a vida de vocês daqui uns dias, quem ganhar um carro desse aqui, quem pegar, quem vai pegar e vai tá nesse carro legal aqui, cara. Feliz demais de tá podendo proporcionar isso aí pra quem ganhar isso aí. E tô mostrando pra vocês aqui, ó, cada vez um cockpit diferente, é tudo facinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como usa esse carro também. Eu não sei direito, porque eu usei pouco ele, mas vou mostrar pra vocês como que é. Mas esse vídeo aqui, pra quem tá chegando no canal, eu falo de Bolsa de Valores, mercado financeiro, crescimento pessoal, uma forma de você mudar a mentalidade e ver uma coisa melhor na sua vida, você conseguir evoluir, crescer como pessoa, crescer no seu trabalho, na sua renda. Você viver uma vida digna, porque eu sei que você merece, porque assim como eu, que já corri muito atrás do meu rabo, você já se sente assim? Ganha, devolve, ganha, paga conta e não sobra nada? Então, eu era assim também. Eu não gosto de falar desse jeito, falar dessa forma, mas eu já me senti muito assim. E eu não falo dessa forma, porque direto, porque parece que eu quero te trazer assim, comparar que a gente é igual, que a gente já também passou por coisa ruim, pra você se sentir sensibilizado e tal. Eu não quero te vender nada, tá? Eu quando eu falo assim, quando eu falo pras pessoas aqui, eu não quero te vender nada, não quero te fazer nada, eu só quero te trazer pra uma realidade assim, um raciocínio diferente. Porque eu pensei diferente e mudei minhas coisas. E você não precisa gastar com nada pra mudar as suas coisas, você já tem que mudar a tua cabeça. Então, eu me senti já na minha vida, correndo atrás do rabo, muitas vezes. Ganhava, ganhava. Quando eu trabalhava pros outros, ganhava salário e não servia de nada. No final do mês, chegava ali no final do mês, tinha que ficar contando moeda pra bater carro. E era humilhado, era uma vida desgraçada, né? Além de não ter graça, não tinha perspectiva, era chato, era desanimado, né? Eu me sentia desanimado. Mas eu não falo isso pra você achar que você tá hoje numa fase difícil e a gente tá se comparando. Eu não quero que você se compara a minha vida, eu tive minha vida. Eu acho que ninguém precisa sofrer igual eu sofri. E também acho que se você não vai ser rápido e fácil aí pra você chegar no nível que a gente tá. Tem que lutar bastante. Às vezes você tá muito lá no zero, ou você é uma pessoa jovem, ou você passou por muita coisa e não mudou nada. Então, cada um tem uma fase na vida. Cada um vai tomar sua pílula aí de realidade. Vou ficar na mesma corrida ali dos ratos, correr atrás do rabo a vida inteira e não vai mudar. O cara falou pra mim esses dias que faz 20 e poucos anos que ele acompanha as novelas. Aí quando veio a doença ali, a Globo começou acho que a reprisar a novela. E aí ele ficou meio vendo o tanto que ele perdeu o tempo na vida. Falar a verdade pra vocês, o negócio de novela pra mim é uma besteira da vida. Eu não gosto. Até filme, cara. É que filme é assim... É uma distraçãozinha pra gente ali que tá na tensão no mercado. E é tenso o mercado financeiro, tá? Pode ser a experiência que for o mais experiente que você tiver no mercado. É tenso. Principalmente a gente que entra pesado no mercado. A gente sente mesmo ali. Vai passar acho que 10, 20, 30 anos. Pode ter o dinheiro que for na conta. Ninguém gosta de perder. E é tenso, tá, pessoal? É tenso a hora que você vê o negócio andando contra ali. E a gente tem que entender isso aí também. Eu também vejo andando contra. Eu sou igual você nesse sentido. Só que eu já tô acostumado com o negócio, né? Tô acostumado. A gente já sabe onde vai dar certo, onde vai dar errado. E talvez isso aí já melhorou na minha vida. E já passei por essa fase, né? E a gente tenta mostrar pra você. Cara, tem essa fase. Você vai ter que assimilar o risco. E aí muitas das pessoas tentam fazer lá com 100 reais, 200 reais. E ficam insistindo naquilo lá. O problema é que quando abre a bolsa, você vai lá e já estraga nos primeiros 5 minutos tua conta. Aí você fica meio bravo, né? E aí você quer descontar nos caras que estão ganhando dinheiro. Então, o problema não é nosso. O problema é seu, cara. Você tem que resolver isso aí com você. Senão você vai ficar aí correndo atrás do rabo em qualquer lugar. Não só na CLT igual a gente ficava aí. Ou trabalhando mesmo quando começamos a empreender no caminhão. Tendo o nosso próprio caminhão. Já trabalhei pros outros. Depois fui trabalhar pro meu. Então, a gente correu atrás do rabo em todos os sentidos. Não adianta você que ainda tá... Não descobriu o caminho de mudar. Não adianta você achar que você vai vir na bolsa, ficar perdendo ali. E achar que você tá certo. E que você não sabe e ninguém sabe. Você não sabe. Você não achou o caminho. E provavelmente, quando você estiver pensando pequeno, você não vai sair do lugar. Existe um caminho. E aí você vai ter que pagar caro, cara. Pra descobrir esse caminho. Tá? Vai ter que pagar. Vai ter que gastar. Ou perdendo dinheiro. Ou investindo em você. Não tem mais milagre. Não tem mais colher de chá. Vai ter que pagar o preço. Você pode pegar esses cursinhos pirata. Pode fazer o que quiser, cara. Pra virar a chave, tem o caminho certo. E você vai ter que pagar o preço. Vai ter que baixar a bola. Vai ter que mudar. E não vai ter colher de chá mais. Sabe por quê? Porque pra virar a chave aqui, eu e muita gente que já virou aí, teve que gastar muito. Teve que entender que o negócio é diferente. E você não vai virar do dia pra noite. Tá? Vai virar. Vai ganhar dinheiro. Vai ficar feliz. Vai vir pro Paraguai. Vai viajar pra fora. Vai ter uma liberdade financeira. Aquele rolo todo. Mas isso é um lifestyle. Você só vai viver isso aí depois de aprender a entender como funcionam as regras do jogo aqui. E as regras do jogo aí é muito mais difícil do que você tá pensando. Mesmo com dinheiro, com pouco dinheiro, cada uma tem uma regra. O cara do pouco dinheiro tem uma regra. O cara de muito dinheiro tem outra regra. Lógico, o cara de muito dinheiro, se for ter cabeça no lugar, ele ganha muita grana. E se ele tiver atitude, melhor ainda. O cara de pouco dinheiro, se ele tiver muita atitude, não tô falando fazer muitas operações. É isso que é o problema. Você com pouco dinheiro, você acha que você tem que ficar operando pra cacete. É isso que tá sendo o problema seu. Talvez se você soubesse duas, três estratégias boas, isso eu vou passar pra vocês no Rota. Se você pegar essas duas, três estratégias boas, ou uma estratégia só, e executar ela todo dia durante um mês, eu duvido que você não feche positivo. Eu duvido que você não ganhe dinheiro. O máximo que vai acontecer é pra quem pega essas estratégias do Rota e faz elas de qualquer jeito, faz mal, o cara vai ficar no zero a zero. Eu já sei disso, já constatei. E a galera que tá no Rota também, galera que tem medo de dar reentrada, galera que tem medo de... Tipo assim, estopa, não entra de novo, acaba empatando o dia. Ou empatando o mês. Mas perdendo, acabou a perda. Isso aí a gente já identificou que a galera consegue replicar. Mas falta ainda um ajuste ou outro que a gente tem que ir fazendo. E vocês vão ter que ir fazendo. Por isso que eu vou turbinar o Rota aí pra vocês fazerem. Se não, você vai ficar, inclusive, a vida inteira. Você nasce em L&T, você corre atrás do rabo. Você vai querer empreender, você corre atrás do rabo. E aí você não pode estar no mercado financeiro correndo atrás do rabo tendo as estratégias boas na mão. Então eu vou turbinando o Rota Turb 700 aí pra vocês. Além de estarem pagando preço, ter resultado. E resultado mais rápido do que vocês pensam. Fechou, pessoal? Pega o material gratuito. Você que tá chegando na bolsa e ainda não sabe o que a gente tá falando aqui. Entra aí no nosso grupo, no Telegram. Tem a descrição dele aí, tem o grupo. Pega o material gratuito na descrição desse vídeo. Na descrição desse grupo também. Canal de materiais. No nosso site www.chiquitnepro.com Tem todo o caminho ali pra você fazer... Ter as estratégias. Tem o Rota aberto, se tiver aberto no momento. Não sei se você vai ver futuramente esse vídeo. Futuramente, vai que você tá daqui 5 anos que eu fiz esse vídeo aqui. Você não vai ter o Rota aberto. Talvez a gente nem sabe que esses daqui 5 anos eu vou continuar fazendo vídeo aqui. Mas agora você tá tendo a oportunidade aí de entrar, pegar a sua estratégia, seguir a risca e ser mais um vencedor. E parar de correr atrás do rabo. É ruim. Eu já corri. A gente não é igual. Cada um é do jeito. Mas com estratégia, com plano, todo mundo chega no lugar que quer. Eu fiz um vídeo aí pra trás falando do JBS. O JBS tá na Bolsa de Valores. O frigorífico ali de frango. Que é o frigorífico... Se você é do Japão, da China, todo lado você vai ver o frango aqui do Brasil sendo comercializado lá. E aqui do nosso lado, a gente tem uma das maiores plantas de frigorífico do JBS também. Aqui, ó, é uma das maiores JBS do Brasil. Que aqui fica na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha o tanto de caminhão pra carregar. E todo dia carrega mais de 30, 40 carretas aqui, ó. Esse JBS aqui do lado. Não sei se dá pra ver lá no fundo. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí pro canal. Vamos pra cima, trazendo um pouco aí da nossa viagem. E qual é o dia 3, que vai ser de vocês. Vocês do Rota. Tomara que vocês sejam felizes aí também. Tá? Olha aí, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Esse é o JBS, os caminhões lá no fundo. É isso aí, pessoal. Beijo pra vocês. Tamo junto. Inscreva-se aí no canal. Todo dia aí, acompanhando a nossa rotina. E pegando aí e vendo nossos resultados. Esse aqui é meu relatório de performance aqui, ó. Tá na minha mão aqui. Pra cima! Tamo junto! Abraço! E até a próxima, pessoal. Valeu! Vou sortear o notebook pra galera que entrou aí no Rota. Já tá ele aqui. Vou fazer o unboxing dele. Só que não vai ser só o notebook. Vai ser um adaptador HDMI. Um a mais pra entrada pequena. Um mouse que vocês vão ver aí no Rotina do Trader. Um mousepad. E uma mochila. Pra você carregar ele. Faz o seguinte. Mais 5 mil. Pra galera que tá entrando no Rota. Aí eu faço pra frente, hein. Um sorteio a mais de mais 5 mil. Pra galera que vai entrando daqui pra frente. Tamo junto, pessoal! Abraço! E vamos pra cima. E o mouse é esse aqui, ó. Ele vai ficar... Ele é todo brilhante. Ele é simplesinho. Levinho. Espero que vocês gostem. Vai junto aí com o computador. Ao vivo é mais bonitinho. Ele é bonitinho esse mouse. Bem legal. Bem legalzinho. Todo brilhante. E aí pessoal, abrimos inscrições para o Rota Turbo 700. O meu treinamento mais completo, com todas as minhas estratégias. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, moleque. Tchau, tchau. E aí